Ai 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 oi Gaia manta Camisade TIM da Europa ,mas Não mora em Monaco Esse cara fala merda , parece monεται Esse cara é um comedia , chega lá ser cômico No meu show só tem mulher , me sinto Silvio Santo A minha cama ta aparecendo até um Helipon Igual Silvio ,com essa nota eu faço um origami rip Silvio Santos , e e Liberdade de Holand Pra mim, cara, é feia , mais vontade não é fame Fiz a mídia com a piranha, aprendi isso com o Marçal Mentindo e ganhando capital Hoje eu tô fudendo a filha de um policial Acho que eu cometi um crime federal Ele tentou contra, foi parar no funeral Glock estão cantando como se fosse um coral Ela quer fuder e também quer fazer oral Ela quer gravar, mas se gravar vai pra TV Ela quer outra surra de piroca, ela quer TV Eu não sou, me anotei, também fumei no SBT Carizar de time da Europa, mas não moro em Monaco Esse cara fala merda, parece monarco Esse cara é um comédia, chega a ser cômico No meu show só tem mulher, me sinto Silvio Santos A minha cama tá aparecendo até um heliponto Igual Silvio, com essas notas eu faço um origami Hip Silvio Santos, ele é merda de teu line Pra mim cara é feia, mas vontade não é fã Ganhei no jogo do milhão e gastei tudo com vadia Ganhei um avião de dinheiro tipo 11 de setembro Jogo bala no meu copo e vejo tudo derretendo E depois que eu fumo um ice o clima fica amendo Quando eu toco a minha Glock é um inimigo a menos Sou um nego debochado igual o Nino Abravanel Igual sim, viu? Eu não ligo pra dinheiro, é só papel Vai se mexer com a minha grana, eu vou te mandar pro céu Tantos tiros lá pensar que o vídeo é toro Cala a boca, sua vadia que eu vim de sambação Meu barrigo é labirinto, você vai ficar perdido Se tu não ligar a alerta, você vai passar no time Viciado no meu bairro procurando crack pino Eu sempre bebo esse xarope, nego, eu nunca to tossindo Melhor assim na minha mente, nego, toda madrugada Liberdade pra Delane e descanso e pai silva Mandei um aviãozinho pra área do posição 11 de setembro, na minha área não tem alemão Verdade Já dizia Galvão Buera Tenho a conta de um Abravanel e a mídia do Nino Com o meu do carro é seu só pra vingar o Cirilo Ela brotou na minha base um sábado de noite Acho que ela quer um domingo legal Liminha traz um melzinho que eu vou amassar essa vadia Meu time perdeu mil no ratinho, isso é um caso de família A minha tropa na pista é o esquadrão da moda Tanto de Glock no tanque, provo que a praça é nossa Eu sou da equipe do Silvio, mano, eu sou Raul Com o mestrado de zero assalda em conta de madame Alvisa que a tropa vai pra pista e acaba com tudo Se a polícia é federal, não libera Delane Camisa de time da Europa, mas não mora em Monaco Esse cara fala merda, parece um monarque Esse cara é um comédia, chega a ser cômico No meu show só tem mulher, me sinto Silvio Santos A minha cama tá parecendo até um heliponto Igual Silvio, com essas notas eu faço um origami Hip, Silvio Santos e liberdade Delane Pra mim o cara é feio, é má vontade, não é fome